Salve, salve rapaziada, beleza mano? Aqui quem fala é o Charlie Santos. O vídeo de hoje vai ser relacionado à Batalha da Aldeia, que o prefeito dessa vez ele proibiu o funcionamento da Batalha da Aldeia. Chegou a rapaziada, rapaziadinha da produção ali do evento da Batalha da Aldeia que acontece toda segunda e os caras simplesmente, na família, apareceram ali a polícia pra proibir o acontecimento do evento. Eu vou mostrar tudo pra vocês hoje, mas antes se liga só. O YouTube não tá notificando vocês, então cancela a tua notificação e ativa novamente pra ficar por dentro dos conteúdos, certo? Então vamos pra cima que é o seguinte, cara. Eu vou botar aqui o Bob falando da prefeitura aí que tá proibindo de acontecer o evento, né? Salve, galera. Firmeza total. Tamo aqui na Praça dos Estudantes, onde acontecem as Batalhas da Aldeia, nosso berço sagrado, e mais uma vez estamos sendo impedidos de fazer a Batalha da Aldeia aqui em Barueri. O prefeito Rubens Furlan proibiu semana passada, nós colocamos secretários pra defender a nossa causa, foi liberado, e essa semana simplesmente cancelaram o evento em cima da hora. Colocaram a polícia pra proibir a gente, e falaram que não vai ter nem Batalha Capela. Eu quero ver impedir de soltar a nossa voz, mano. O som não é desliga, mas isso aqui ninguém cala, fechou? Então, galera, colem que vai ter BDA hoje, e ó, o Instagram do prefeito tá aqui, ó. Escrevam lá na última foto dele. Liberem a Batalha da Aldeia. Tamo junto. Aí, tropa. Como vocês podem ver, vários policiais aqui impossibilitando o acontecimento da Batalha da Aldeia. Mais uma vez, os órgãos de Barueri estão atrasando o acontecimento da BDA. Estão querendo impedir a gente de fazer até a batalha sem os equipamentos de som. Com base que lei só procede. Marcaram aí o prefeito de Barueri, né? É... e a prefeitura, enfim. Hoje, mais do que nunca, precisamos nos mostrar a força que temos. Parece que a prefeitura de Barueri não entendeu o tamanho da Batalha da Aldeia ainda. Vamos mostrar pro senhor prefeito que não estamos roubando nem comentando nenhum crime. Vamos comentar lá geral na Libera a Batalha da Aldeia. Aí olha quantos comentários já tem, tropa, lá na parada da prefeitura e pá, do prefeito. E daí tem aqui o vídeo, né, do Bob, que eu já tinha mostrado pra vocês. Salve, galera! Convocação geral. Pode encostar hoje na praça que a gente vai fazer a Batalha da Aldeia de uma forma ou de outra. O papo é o seguinte, mano. Quanto mais pessoas, mais poder a batalha tem. E a gente vai protestar, certo, mano? Vem com nós que o bagulho vai ficar doido. Tamo junto. Família, acaba sendo um tanto quanto triste essa situação. Inclusive porque é uma parada cultural a Batalha da Aldeia, né? Soma bastante em termos de cultura. De vários MCs aí tá mudando de vida, tá ligado? Através da cultura. A própria Batalha da Aldeia salva vidas, né, rapaziadinha? Um exemplo disso é de quantas pessoas eles tiraram da depressão e tal. Pessoas que assistem a batalha pra se sentir, muitas vezes ali, um pouco mais alegre. E dar algumas risadas. Então, mano, é um movimento totalmente cultural que não pode ser censurado e não pode ser impossibilitado de acontecer. Até porque ele só tem a somar na questão da cultura, né? Enfim, deixa as opiniões de vocês aí nos comentários, tropinha. E outra, se você viu o vídeo e gostou, não esquece de se inscrever no canal. Ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo. Valeu, tropa. O forte e o sincero abraço da minha parte. Tamo junto.